Olá meus amigos, hoje é terça, hoje é quarta né, quarta-feira já, dia 4 de novembro de 2015 está começando mais uma edição do Plantão Policial, o seu programa diário de notícias aqui pela tela do Correio do Povo, como é que você está, tudo bem, tudo legal, espero que sim tem muita notícia, tem muita informação, eu espero que você fique comigo até o final desta edição olha, a Serra de Correio do Povo, na manhã de hoje, registrou um ponto de deslizamento você que é motorista, quer ir para Correio do Povo, quer ir para São Bento do Sul, muito cuidado, muita atenção porque houve um deslizamento, bem naquele local onde sempre há desmoronamentos, deslizamentos nas épocas de chuva, então muita atenção, o trânsito fluiu em meia pista, claro que a situação já está normalizada já está controlada, mas se desmoronou uma vez, pode desmoronar de novo, então muita atenção falando em chuva, falando em desmoronamento, uma árvore caiu em cima de um veículo que estava estacionado em frente ao shopping Jaraguá do Sul, Parque Shopping, antigo shopping Brighton, no centro de Jaraguá como é que anda naquela rua lá, Rafael? Rua em frente ao shopping? É a Getúlio, Getúlio Vargas, o carro estava estacionado lá na zona azul e ficou na zona verde porque ficou tampado por folha, é muito azar, né? É estar no local errado e na hora errada a árvore caiu em cima do veículo e causou bastante transtornos na barra, na manhã de hoje, um carro conduzido por uma mulher, parece que de rodeio bateu na cabeceira de uma ponte, ali na frente das tintas Maba a mulher foi socorrida, assim como seus filhos, duas crianças a princípio, são seus filhos foram encaminhadas aí para o Hospital Jaraguá, uma delas inclusive com um corte considerável na face outra ocorrência ou outras ocorrências que chamaram a atenção nas últimas horas foram diversas apreensões de entorpecentes, visões por pessoas que estavam traficando e utilizando drogas olha, foram pelo menos seis ocorrências envolvendo a prisão de elementos por tráfico e uso de maconha, cocaína, êxtase, craque e lança perfume uma das ocorrências que chamou a atenção foi registrada hoje uma parceria da DIC de Jaraguá do Sul com a Polícia Militar de Guaramirim através da Agência de Inteligência onde 55 pedras de craque aproximadamente foram retiradas de circulação da casa de traficantes que moravam na Rua Oliveira, no bairro Corticeira, em Guaramirim ainda ontem também, durante abordagens de rotina, foram encontradas aí 13 ou 13 comprimidos de êxtase dentro de um carro, uma abordagem a um rapaz de 19 anos de idade também na Rua João Planicheque, um homem de 44 anos foi encontrado ou foi abordado e com ele foi encontrada droga, enfim, muita ocorrência envolvendo droga nas últimas horas e também a atenção que está voltada para as chuvas que não param de cair a gente sabe que há algum tempo atrás já vivemos um período de chuvas intensas com alguns deslizamentos, desmoronamentos, também com alguns alagamentos e hoje a chuva caiu com bastante intensidade inclusive essas fotos que você observa, eu tirei em Guaramirim o rio bastante cheio, o rio que corta Guaramirim então a atenção também que está redobrada pelas equipes da Defesa Civil, ok? Tenho que mandar alguns abraços, aquele meu carinho de sempre no final do programa com música mais animada, agora vamos falar de coisa boa que abraço, quem não gosta de ganhar um abraço, quem não gosta de abraçar eu adoro, tenho certeza que você também então um abraço especial de hoje vai para a minha amiga Loide Machado lá de São Francisco do Sul, que sempre nos assiste Alô Loide, muito obrigado pela audiência de você e de todo o pessoal de São Francisco do Sul uma boa audiência lá em São Francisco e também em Joinville para a minha amiga Aline Alô Aline, a minha amiga Aline, que na verdade é lá de São Paulo mas agora está em Joinville, residindo sempre nos assiste Aline Moussat não lembro sobre o nome, mas ela sabe que é para ela então muito obrigado também Moussato, né? pela audiência amanhã tem mais programa e claro que eu te espero aqui na tela do Plantão Policial a Leila, minha amiga Leila de Xeredo lá do Posto Salomão muito obrigado também pela audiência até amanhã tchau